Ravel CDs Volte, amor, tô nem aí Se você tá com outro pra se distrair Esfria a cabeça e volte pra mim Que eu te amo tanto Isso é Ponte Brega E come cachaça pra dentro Ponte Brega Hoje vou sair por aí, vou me embriagar Lembrando daquela que me fez chorar Me deixou sozinho e partiu com outro Não tô nem preocupado com o que vou beber Quero tomar todas e enlouquecer Lembrar do sorriso da mulher amada Volte, amor, tô nem aí Se você tá com outro pra se distrair Esfria a cabeça e volte pra mim Que eu te amo tanto Volte, amor, tô nem aí Se você tá com outro pra se distrair Esfria a cabeça e volte pra mim Que eu te amo tanto Hoje vou sair por aí, vou me embriagar Lembrando daquela que me fez chorar Me deixou sozinho e partiu com outro Não tô nem preocupado com o que vou beber Quero tomar todas e enlouquecer Quero tomar todas e enlouquecer Lembrar do sorriso da mulher amada Volte, amor, tô nem aí Se você tá com outro pra se distrair Esfria a cabeça e volte pra mim Que eu te amo tanto Que eu te amo tanto Volte, amor, tô nem aí Se você tá com outro pra se distrair Esfria a cabeça e volte pra mim Que eu te amo tanto Volte, amor, tô nem aí Se você tá com outro pra se distrair Esfria a cabeça e volte pra mim Que eu te amo tanto Volte, amor, tô nem aí Se você tá com outro pra se distrair Esfria a cabeça e volte pra mim Que eu te amo tanto Onde pega? O número que você chamou está programado para não receber chamadas Onde pega? Não entendi Por que você Foi embora Me deixando aqui Sem explicação Brigas de amor Acontece Mas é da boca pra fora Não sei o motivo Desça a sua decisão Será que o grande amor da sua vida Não sou eu? Será que você já tem outro E me esqueceu? Pego o telefone e ligo pra Falar com ela Telefone e chame Ela não Quer me atender Diz qual foi o motivo De você Ter ido embora Me dê mais uma chance Eu preciso Falar com você agora Onde pega? Não entendi Por que você Foi embora Me deixando aqui Sem explicação Brigas de amor Acontece Mas é da boca pra fora Não sei o motivo Dessa sua decisão Será que o grande amor da sua vida Não sou eu? Será que você já tem outro E me esqueceu? Pego o telefone e ligo pra Falar com ela Telefone e chame Ela não Ela não Quer me atender Diz qual foi o motivo De você Ter ido embora Me dê mais uma chance Eu preciso Falar com você Agora Agora Pego o telefone Pego o telefone Ligo pra Falar com ela Telefone e chame Ela não Quer me atender Pego o telefone Diz qual foi o motivo De você Ter ido embora Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Eu preciso Falar com você Agora Atende o telefone Onde pega Vamos beber Hoje E amanhã Também Vamos beber Pra esquecer Ou pra lembrar De alguém Sem você Do meu lado Aumenta a saudade Um beijo Inesquecível De um amor De verdade É tudo Que eu preciso Agora Pra alegrar Meu coração Um caso Malvivível É mais que frustração Não ser correspondido Aumenta a solidão Aí Quem tá amando Chora Chora Por sua paixão Vamos beber Hoje E amanhã Também Vamos beber Pra esquecer Ou pra lembrar De alguém Vamos beber Hoje E amanhã Também Vamos beber Pra esquecer Ou pra lembrar De alguém Onde pega Onde pega Um caso Um caso Hoje Hoje E amanhã E amanhã Também Vamos beber Pra esquecer Ou pra lembrar De alguém Sem você Sem você Do meu lado Aumenta a saudade Um beijo Um beijo Inesquecível E um amor De verdade É tudo Que eu preciso Agora Onde pega Onde pega Mandei 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 Flores E ignorei Seus amores Pus Meu coração Na estrada Pra te agradar Eu briguei Eu briguei Com o improviso Só pra ver O teu sorriso E a distância Não é nada Sem brincadeira Seu convite É tentador Quando me chamar De amor As minhas pernas Bandeiam Eu te confesso Que eu pensava E tu me rouba Mas dessa paixão Me sobra O medo De ser feliz Vem Me pega Pela mão Me leva Pro seu mundo Me fale De prazer No velho Vagabundo Me faça Seu momento Mais apaixonado Vem É nessa aventura Que a gente descobre Que o medo É bandido Mas o amor É nobre Me apanha Que meu coração Está largado Onde pega Sem brincadeira Seu convite É tentador Quando me chamar Quando me chamar De amor As minhas pernas Bandeiam Eu te confesso Que eu pensava E tu me rouba Mas dessa paixão Me sobra O medo De ser feliz Vem 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 Me pega Pela mão Me leva Pro seu mundo Me fale De prazer No velho Vagabundo Me faça Seu momento Mais apaixonado Vem É nessa aventura Que a gente descobre Que o medo É bandido Mas o amor É nobre Me apanha Que meu coração Está largado Vem Me pega Pela mão Me leva Pro seu mundo Me fale De prazer No velho Vagabundo Me faça Seu momento Mais apaixonado Vem É nessa aventura Que a gente descobre Que o medo É bandido Mas o amor É nobre Me apanha Que meu coração Está largado Apaguei a luz do quarto Na cama No travesseiro Tem seu cheiro Pra todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora É agora Nossa música Já vai tocar Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui Tão só Outra vez O desespero Arrebenta O meu peito Será que Não vai ter dó Será que Vai ficar pior Vai doer E eu sei que Não sou capaz De esquecer O amor Que você faz Se antes Eu bebia Tô bebendo Mais Vai doer E eu sei que Não sou capaz De esquecer O amor Que você faz Se antes Eu bebia Tô bebendo Mais Tá doendo Demais Onde Onde Entrega Até o Se Deus Onde Onde É Não atende O telefone Tá online Não responde Eu aqui Tão só Outra vez O desespero Arrebenta O meu peito Será que Não vai ter dó Será que Vai ficar Vai doer Vai doer E eu sei que Não sou capaz De esquecer O amor Que você faz Se antes Eu bebia Tô bebendo Mais Vai doer E eu sei que Não sou capaz De esquecer O amor Que você faz Se antes Eu bebia Tô bebendo Mais Tá doendo Demais Se antes Eu bebia Tô bebendo Mais Tá doendo Demais Ponte Ponte Preca Você foi a melhor Coisa que eu tive Mas o pior Também Em minha vida Você foi o amanhecer Cheio de luz E de calor Em compensação Em compensação Anoitecer A tempestade A dor Você foi o meu sorriso De chegada Em minha lágrima De adeus Aquele grande Aquele grande amor Que nós tivemos E todas as loucuras Que fizemos Foi o sonho mais bonito Que um dia alguém sonhou E a realidade triste Quando tudo se acabou Você foi o meu sorriso De chegada E tudo e nada E adeus Você me mostrou O amanhecer De um lindo dia Me fez feliz Me fez viver No mundo cheio De amor E de alegria E me deixou No anoitecer E agora Todas as coisas Do passado Não passa De recordações Presentes De momentos Que por muito tempo Ainda vão estar Na alegria Ou na tristeza Toda vez Que eu me lembrar Que você foi Meu sorriso De chegada E minha lágrima De adeus Você me mostrou O amanhecer De um lindo dia Me fez feliz Me fez viver No mundo cheio De amor De amor E de alegria E me deixou No anoitecer Você me mostrou O amanhecer De um lindo dia Me fez feliz Me fez viver Num mundo cheio De amor E de alegria E me deixou No anoitecer Onde pega Onde pega Onde pega Nona vez Que eu te disse Que não ia Perdoar A segunda Meu bem Eu me lembro Já tinha falado Mas isso Foi prorrogado E quem ama Perdoa E quem ama Tem esperanças De mudar Fazer o rio Correr pro mar Tolo Banqueio o povo De novo E quem vai ser Meu consolo Dez erros Não vai ter Estou dando Tchau Para você Bagusou Baderou Quer alguém Que arrume Essa casa Coração E que não Precisa Eternidade De perdão Bagusou Baderou Quer alguém Que arrume Essa casa Coração E que não Precisa Eternidade De perdão Onde pega Nona vez Que eu te disse Que não ia Perdoar A segunda Meu bem Eu me lembro Já tinha falado Mas isso Foi prorrogado E quem ama Perdoar E quem ama Tem esperanças De mudar Fazer o rio Correr pro mar Tolo Banqueio o povo De novo E quem vai ser Meu consolo Dez erros Não vai ter Estou dando Tchau Para você Bagusou Baderou Quer alguém Que arrume Essa casa Coração E que não Precisa Eternidade De perdão Oh Bagusou Baderou Quer alguém Que arrume Essa casa Coração E que não Precisa Eternidade De perdão Oh Oh Nona vez Ponte Ponte Prega Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama Que é só dizer Te dou o céu para voar Com a casa me amada A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só no ar com a bebida Te dou o céu para voar Com a casa me amada A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só no ar com a bebida Bom de treino Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama E é só dizer Te dou o céu para voar Com a casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só no ar com a bebida Te dou o céu para voar Com a casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só no ar com a bebida Se a moça do café não demora Tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu não sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora Num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo E ó que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu digo Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse atravessado aquela hora Num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo E ó que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu digo Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Onde pega Onde pega Meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Meu amor É todinho seu Seu amor É todinho meu É todinho meu Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você é tudo o que eu mais quero Ai, ai, ai Vem me dar pra ser Esse amor É todinho seu Seu amor Sempre me pertenceu Onde pega Meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Meu amor É todinho seu Seu amor É todinho meu Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você é tudo o que eu mais quero Ai, ai, ai Vem me dar pra ser Esse amor É todinho seu Seu amor Sempre me pertenceu Esse amor É todinho seu Seu amor Sempre me pertenceu Sempre me pertenceu Te encontrar foi tão bom para mim Hoje eu estou feliz Estava distante em mim Hoje eu tenho você Hoje eu tenho você aqui Hoje eu tenho você aqui E o sol O tempo inteiro que te amo Você saberá Onde pega Tenho então esse amor O que sonhei O que sonhei Eu sei E vem me amar Deixe triste E vem me amar E vem me amar O amor A gente tinha tanto tempo Chora 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 Eu sei Eu sei que lá no fundo Você chora Você chora Por que da sua vida Por que da sua vida Eu fui embora Eu fui embora Então chora Você não soube dar valor Chora Eu sei que lá no fundo Você chora Por que da sua vida Eu fui embora Então chora Você não soube dar valor Eu fui embora Eu fui embora Eu fui embora Você partiu E me deixou E eu fiquei Na solidão Você me imudiu Com os teus sentimentos Eu me apaixonei E hoje estou sofrendo Já não suporto mais essa dor Que estou sentindo Não sei o que fazer Só me resta beber Amor Não dá Sem você Aqui Amor Não dá Sem você Sem você Aqui Volta pra mim Você partiu E me deixou E eu fiquei E eu fiquei Na solidão Você me imudiu Com os teus sentimentos Eu me apaixonei Eu me apaixonei Sem você Aqui Vem Volta pra mim Volta pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo